Bom, bom dia, tarde, noite, pessoal, mais um vídeo do narratório da vida. Sou eu, Kai, e eu tenho que falar rapidamente porque eu tô que saindo daqui a pouco pra trabalhar. Tô meio no limite do tempo, mas é curtinho, então é fácil de falar, porque é de uma OVA, né? Aqui é mais um FD, fica sem debate, anime de domingo, né? Anime especial de domingo, e é de uma OVA, um OVA curto, novamente, do Nihon Animation. Mihonichi... Aqui, ó. O Anime Show Mihonichi, e o anime da vez é Kenon, com acento no O. Tô gravando na tela já pra vocês, pra vocês terem ideia do que eu tô dizendo, né? Do que eu tô falando. Esse anime aqui, cara, é... foi sensacional. Ele é uma OVAzinho de 8 minutos e pouquinho, né? Uns 8 minutos 30, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. No perfil dele. Ah, não dá pra saber. Deixa eu bater um Open no anime em si. Ah, 8 minutos 32. Cara, eu não vou passar o anime, porque é da BO e tal, é um anime que tem bastante fala. Ele não tem nada de música no anime mesmo, tem roteiro e tal. E tem... que é o décimo terceiro dos animes, né? Do Nihon Animation. Meus 35, tô no décimo terceiro já. Cara, é muito bom. Assim, recomendo de verdade. Ele é um curta, mas é um curta muito profundo. Vê no YouTube também, se não der. Se precisar ou baixa pelo Fuck You Animes. É aqui o Fuck You Fun Super. Se não conseguirem, eu pego o link pra vocês, sei lá. Acho que não tem problema, porque é uma coisa de especial, né? E tem no YouTube de graça. Então, coisas com legenda... Tem que ter legenda, não tem como não ter legenda. Porque é só fala, né? Diz que não dá pra me guiar, não. Tem que ser legenda mesmo. E a história é bem da hora, assim. É um cara nihilista, né? Um humano, provavelmente. Que vive no mundo e tal. Tá puto pra cacete com o mundo, né? Com a criação, com o criador, com os humanos, com a moral. Ele faz uma crítica enorme, assim, sobre a realidade. Sobre relações humanas, sobre política. Sobre isso, sobre aquilo. Ele critica tudo. Ele é o cara que... Fala, tá tudo uma porcaria. Eu quero destruir. Ele é permitido a destruir. Dão permissão pra destruir. Ele destrói o mundo. Só que ele esquece de destruir a si mesmo. Ele destrói toda a criação e esquece de se autodestruir. E nisso ele ganha um... Um alcunha. E a alcunha que ele ganha é a alcunha de Adão. Adão no sentido de... O primeiro homem, né? O primeiro homem criado por Deus. Ele começa a dialogar com o Criador. Que é o cara que tinha criado o mundo dele. Aí o Criador fala. Beleza. Você não gostou do mundo? Cria você. Aí ele dá a função dele de Deus. Ele vira Deus. Ele pode criar. Que nem o próprio Deus criaria, né? Aí ele fica assim. Ué, que diabos? Como é que eu faço agora? Aí ele fica meio confuso e tal. Daí ele começa a pensar em umas coisas. Elaborar umas ideias. A ficar meio caótico. Ele cria. Ele cria. Ele vai tentando criar um homem, uma mulher. Dá errado. Cria um homem e uma mulher errada. Essa homem e uma mulher viram uma outra entidade. E foge dele. E daí tem um bad... Um happy end entre eles, né? Entre o homem e a mulher que ele criou. Aí ele cria a Lilith. Que é uma... Sem querer ser chato. Mas uma criança, né? É pedofilia. É uma jovenzinha, fofinha. Meio de Sunderemia. Gente boa. Aí ele vai lá e tal. Faz uma família com ela. E tem um monte de putaria. Aí ele continua criando, né? Porque ele tem que ter um mundo, né? Não é um mundo que tem que ser preenchido por lá. Criação. Ele é o Adão. Ele é o arquiteto. Agora ele é o responsável. Ele cria o alter ego dele. Que é a cópia dele. E a cópia dele fica puto com ele. Porque a cópia não tem poder. A cópia é que é igualdade. Que é respeito. Que é democracia. Dignidade. Vida, né? Aí ele cria uma mulher pra cópia dele. E a mulher que ele cria pra cópia é uma mulher muito complicada. E aí tem uma treta com a Lilith. Com a mulher que ele criou pra cópia. Com a cópia dele. Com ele mesmo. E com as criações que ele vai criando. A cópia dele também começa a criar. Porque a cópia dele aprende a criar também, né? De acordo com a... Pega metade do mundo. Começa a criar. Vira dois países. O país do Adão e o país da cópia do Adão. E eles fazem ali de modos... Governos diferentes. Um governo muito... Tipo clone de Star Wars, né? Faz o exército de clone. E um outro é um governo de diversidades e individualidades. Ele vai criando. Mas ele vai criando de acordo com o que ele conhece. Porque ele era do mundo anterior. Então ele faz cópias do mundo anterior. Ele cria pessoas que ele viu no mundo anterior. Ele não tem originalidade. E nisso ele cria novamente os mesmos conflitos pro mundo. O ego, a raiva, não sei o que lá. Aí chega no ponto de os dois povos entram em guerra. Se aniquilam. Tem até uma cena surreal ali onde eles estão se matando. É mó legal. E depois tem o problema. Porque eles percebem que a culpa deles terem essa guerra não é deles. É do criador deles. Que é os Adão. O Adão, tanto o Adão original quanto o Adão alter ego, cópia do Adão. Eles vão contra os deuses. E aí o ponto é... Eles são caçados, os deuses, né? E eles estão ali na beira da morte, né? E aí ele entra em contato de novo com o deus acima dele, né? Porque ele se depõe do próprio cargo, né? Porque ele não é mais deus de divindade última, né? O Adão, no caso. Aí ele começa a conversar com o deus de novo. E aí entende o peso do Criador, né? E o como é ruim a crítica da criação. A criação é muito chata. Tipo, a criação chega e fala... Ah, eu queria ter pelo, eu queria ser imortal, eu queria ter quatro patas, eu queria sei lá o quê. E aí começa a encher o saco do Adão. E o Adão tudo assim... Caramba, mano. Porra, mano. Eu fiz o melhor que pude, né? E tal. Essa Lilith estava ali. Lilith estava fofinha. Aqui. Tem gente boa comparado com as outras criações dele que deu errado. É... E é meio hilário. Porque ele tudo lascado ali, né? Perseguido pelo povo que ele criou. Perseguido pelo mundo que ele criou. E o mundo virou um caos. Virou um mundo bélico. Virou um inferno em vida. E ao mesmo tempo, todo mundo culpa o Criador. O Criador é o culpado mesmo. Porque ele não conseguiu criar o mundo perfeito. Aí vê o peso da perfeição do Deus acima dele, né? Que criou o Adão também, né? E é hilário, assim. É um OV, muito divertido. Muito dinâmico. Muito criativo. Com uma pegada, assim, de roteiro. De apresentação em falas rápidas, ácidas e sagazes. Um roteiro bem feito. Mas bem, assim, simples. Não é nada complicado. É nada mirabolante. É uma coisa pontual, mas ao mesmo tempo é caos. Porque é a existência. Um existencialismo complexo. Sem lastro de realidade. Que fica atirando para o outro lado. Atira para o outro lado e vira um monte de bagunça. Mas, assim, é muito bom a animação, o roteiro em si, né? Que é o próprio texto. Quanto como eles animam, né? Como eles apresentam esse universo caótico do Adão agora, né? Sendo o cara que desenvolve o universo. Ou, no caso, o mundo dos humanos, né? E é divertidíssimo, assim. É um OVA curto, bastante bem-humorado. É... Ter a brega pela cadeira. A brega pela cadeira é terrível. Porque o Adão, alter ego, não tem uma cadeira. Ele quer uma cadeira. E aí o outro Adão, o primeiro criador que criou a cadeira. Cara, assim, é uma coisa bem tosca. Mas é divertido, assim. É bem hilário. Vale a pena ver. Sim, é bem engraçado mesmo. E além de ser engraçado, é filosófico. Né? É bastante crítico. É claro que tem um tom bastante, é... Como posso dizer? De brincadeira. De leveza, né? Não tem nada mirabolante. Nada, assim, excêntrico. Uma coisa pontual. Não tem nem como usar as imagens daqui pra pôr na capa do... Do coisa porque é bem pontual mesmo, né? E tem aqui, né? O diretor, o Mahiro Maeda. Diretor técnico, Ibiki Yoshizaki. A direção de arte, Tatsuya Koshida. E é baseada em... Capex Adam Stortel. Star... Stivorytel novel. É baseada numa novel, aparentemente. Uma novel curta, provavelmente. Né? A Simaeda aqui... Vamos ver se ele tem algumas obras divertidas. Pra gente dar uma olhada, né? Ó. Ah, ele fez umas coisas legais, ó. Fiz Shinseiki Evangelion. Fiz Killua Kiyo. O cara tem Samurai Champloo. O cara é bom. O cara é... Dá pra perceber que o anime é muito bom. Assim, ele tem uma maturidade. Uma maturidade de apresentação na animação mesmo, sabe? O transcorrer da animação. Ah, ele trabalha em Náusica. O cara é veteranaço. O cara é last design. Não, o cara manja. O cara manja pra caralho. Nesse cara aqui é... Não é diretor. Faz storyboard e tal. Faz animação central, né? O principal animador e tal. Umas coisas assim. Episódico e tal. Mas o cara é um workaholic. Olha quanta coisa ele já trabalhou. Então, respeito, tá? Primeira coisa, respeito. Segunda coisa, além de respeito, é competente mesmo o trabalho. Nesses OVAs, por roteiro foi o melhor. Um roteiro mais profundo, né? Um roteiro mais, assim, bem feito. Por assim dizer. Bem concatenado. Bem desenvolvido. Bem aplicado, né? E é além de bacana mesmo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos mesmo. É uma obra que tira você um pouco da zona de conforto, sabe? Ela convida você a se divertir. Ao mesmo tempo, ela convida você a refletir. E é bem pontual, mas é uma reflexão pontual mesmo, né? E sobre o que é existência. Sobre o que é criar as coisas. Sobre o peso da liderança ou do poder absoluto, né? De ser onipotente, no caso. Ou ser aquele que tem responsabilidade para com a criação. E aqui, no caso, Deus, né? Ou convidado a ser Deus temporariamente, que é o Adão, né? Que é o personagem protagonista. E, velho, assim. Corta, né? Que é a cena de gravação de tela. Eu gostei pra caramba. Recomendo de coração. Sim. Vale a pena. Eu vou deixar aqui linkado o do YouTube, talvez. Abaixo, né? Porque tem no YouTube, né? Mas aí, se pá precisarem, procure aí. Ou me perguntem que eu dou pra vocês verem. Esse aqui eu vou com gosto mesmo. Eu recomendo com gosto, pra vocês verem com gosto. Pra vocês apreciarem. E morarem. Apreciarem essa animação um tanto quanto diferentona, assim. Pela proposta, né? Direta mesmo. Vai direto no assunto. E competente, cara. Muito competente. E muito agradável. Uns 8 minutos e 30 segundos. Muito bem aproveitados. Ao contrário de outros OVAs. Que eu já fiz review. Nesse mesmo Nihon Animation. Esse aqui realmente aproveita-se esses minutos que você vê a obra. Dez pessoas. De coração mesmo, tá? Esse anime vale a pena. É divertidíssimo, assim. Divertidíssimo. Eu queria até falar mais. Mas não tem muito mais o que falar. Porque eu já falei do anime inteiro. Já narrei ele inteiro. Então é isso. Obrigado pela presença. Aproveitem aí. Se tiverem curiosidade. Se não tiverem, tudo bem também. Até a próxima, galera. Valeu mesmo. E... Falou. Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.